Deixa eu dar um trato no seu cabelo, vem cá comigo Acompanha aqui rapidão Fih, enquanto você vai dar um trato no meu cabelo, eu posso até pegar um cafezinho mais? Pode, pode Mike, você vai fazer um corte mesmo no meu cabelo? Mike, na verdade, posso Explica o que você quer O que você manda Mike, eu quero que você faça o seguinte Fih, eu quero que você ouse, ouse, ouse sonhar comigo Ah, eu gosto de assim, quando a pessoa deixa eu ousar Ouse, Mike, eu vou fazer o seguinte Deixa eu fazer um negócio Moço, eu tô usando meu capuz aqui, por quê? Porque eu sou calvo, tá ligado? E eu não gosto do meu capuz, entendeu? Não, eu vou dar uma disfarçada aqui, boa Você pode confiar Eu vou dar uma trabalhada aqui no seu cabelo Pode andar pegar seu cafezinho? Muito obrigado, então eu já volto, galera Só vou então deixar o Mike aqui cozinhar, tá? Então é isso Tô cozinhando, galera, tô cozinhando Só vou pegar um Vou pegar um cafezinho e já volto, galera E aí, galera, como que eu deixo o cabelo dele, velho? Calvão, calvão Calvão de cria Perfeito, gente, perfeito Então, beleza, eu vou começar a trabalhar no cabelo dele aqui Na skin dele Eu vou meter logo Calvaço Do lado Cortar aqui um pedacinho Desse lado aqui Olha, tá ficando bom, hein? Vortei, fio Vortei Opa, tô trabalhando seu cabelo aqui Opa, Marechal Tudo bom, fio? Tá trabalhando aí no Lobeca? Tô aqui no Lobeca Aqui, tá ficando louco, hein? Tá ficando legal? Não, eu quero ver o resultado Eu posso... é por Wi-Fi? Por Wi-Fi, não Pode viver aí que eu vou trabalhar num design aqui Não, fechou Isso que é barbeiro de verdade, velho Trabalha Wi-Fi, tá ligado? Isso que é real Bom, filho Vem cá, senta aqui na cadeirinha Senta aqui na cadeirinha Ah, botaram cheiro de pneu queimado Coloca um capacete Coloca um capacete aí Aí Tá, e você vai mandar eu trocar minha skin, né? Não olha, não olha a skin Coloca sem olhar Fala um segredo Tá, galera Agora é a hora, hein? Do cabelão Mano, eu não tô vendo Juro por Deus Como que muda de skin sem sair, velho? Já tem essa opção? Não sei Bom, vamos ver como que tá o meu cabelo Ó, tô entrando, filho Tá bom, tá bom Caraca, nem dá pra ver o cabelo Mano, o que que você fez com o meu cabelo? Calma, calma Pode tirar o capacete Vê se você gostou Vai tomar no teu cu Ah, velho Que que é isso nas minhas costas, velho? Você botou o círculo do círculo nas minhas costas, velho? Eu podia tirar uma foto Mano, o que que você acabou com o meu cabelo, velho? Calma, calma Que que é isso, velho? Você falou pra eu fazer o que eu quiser, pô Não, tá, vai É, foi mal, perdão Me exaltei, perdi a linha Perdi a linha Eu fui moleque agora Fui moleque Abaixa a cabeça Tirar uma foto aqui pra você ver Eu não acredito que você fez isso comigo, velho Mike, se eu atuar Veio aqui me visitar a favela O que que eu vou falar pra ele? Como que eu vou explicar isso pra ele? Como que eu vou explicar isso pras pessoas? Eu ia dar curtinho, olha aí, ó Olha esses ângulos aí, ó Véi, você não acredita que você fez isso Ativa a camada 3D Você não ativou a camada 3D do seu cabelo Seu cabelo tem um 3D, pô Como que eu ativo aqui? Deixa eu ativar, deixa eu ativar É o cape? É o jacket? Qual que é? É o cape Eu não acredito Ficou legal, ficou legal, gente Senhor Cristo do céu Eu nunca mais venho nessa merda descabeleireira aqui Eu gostei, não, tô brincando Tô só enchendo o saco Eu curti pra caramba, moço Ficou feio? Ficou feio Mas achei engraçado você ter Feito uma propaganda sua na minha cabeça, velho Eu simplesmente virei uma propaganda Tem uma assinatura, né? Tem uma assinatura Tchau, tchau